Fala galera, beleza? Então, a missão de hoje... A missão de hoje vai ser o seguinte... Ahn... se eu for... Mas não, não apesar de você me descoberta... Entrega de petróleo... Eu preciso entregar 3 barris... Eu preciso entregar 2 barris no caso... Um barril... Uma fábrica... Agora eu vou arrumar a fábrica... Aqui eu pego... Aqui eu pego... Vamos descobrir as coisas... Eu me aceitei aqui... O que vai acontecer é o seguinte... Ahn... Na ultima missão... Enchemos o caminho parado aqui... Esse daqui... Eu vou usar ele... Vai pegar o barril... O barril... Preciso de... 1... 2... 3... Dá pra entregar depois? Não... Desculpa... Não está desculpado... E aqui eu já vou... Ele é equipado O que ele for possível... Vamos lá. 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 Vamos lá.